Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer O que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher, entre bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer